Marcos Aurélio ali pelo meio, toca na frente, bola boa, saiu o goleiro, chegava também o zagueiro. Todo mundo se machucou ali, hein? Três no chão, hein? Preocupação ali agora dos jogadores, do árbitro também, né? Três chegavam na bola, dá uma olhada, ó. O zagueiro toca, o atacante se choca com o goleiro por este ângulo agora. Vamos acompanhando aqui Carlos Eduardo Lino, ó. O toquinho do zagueiro, né? Conseguiu tirar a bola quando chegava, ó, junto do goleiro. Não foi nada, foi um choque, acidente de trabalho, os três esbarraram, não dá pra chamar de falta, pênalti nada, Jota. Providencial o toque ali do Luizão, hein? É feio, Jota, é feio. Tão chamando a ambulância aqui pro campo. Tão mostrando ali, tá pedindo rapidez ali, problema na perna ali, hein? Um dos que estavam assistindo ali mostrou a perna ali, ó lá. Momento preocupante aqui agora. Tá caído o triguinho que você tá vendo aí, ó. O Luizão foi o que tocou na bola e que também acabou se chocando. O zagueiro Luizão e o goleiro, né? Tá levando uma maca agora ali, os médicos que estão aqui de plantão, ali pro campo. Jota, eu passei aqui pelo Emerson Augusto de Carvalho, que é o assistente número um aqui. Ele falou que ouviu o barulho aqui da lateral. Ele falou que ouviu o estalo daqui. A preocupação maior é com a perna esquerda do triguinho, sem dúvida nenhuma. A gente tá mostrando de novo aqui, ó. O Luizão toca na bola, o triguinho chega e se choca com o goleiro, ó. Olha a perna esquerda do triguinho se chocando ali com o goleiro, ó. Jota, pois não, Patrícia. A ambulância tá chegando aqui próximo ao gramado e o triguinho deve ir ao hospital. Jota, eu conversei agora aqui com um dos médicos que tá atendendo aqui ao triguinho. Diz que houve realmente uma fratura. Olha aí o triguinho sendo levado pra ambulância. Lateral da equipe do Curitiba. Nas imagens que a gente mostrou aqui, né, a perna esquerda do triguinho se choca praticamente com o peito do goleiro, né? Ó, olha lá. Ou com a cabeça do goleiro, hein? Me pareceu mais com a cabeça do que com o peito, viu, Lino? Olha aí, ó. No momento em que o triguinho caía e aí, nessa imagem, você já percebe... O pé do goleiro alcança um pouco antes do triguinho, né? Na parte baixa. Olha, a expressão do triguinho. Não, no que ele levanta a perna, ele percebe que... É, a fratura, né?